Bom dia! Bom dia! Nós já sabemos que a lei da atração, ela atua em nossas vidas 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, a todo instante. E nesse vídeo eu separei as melhores dicas para você acordar bem. E como já vimos em vídeos anteriores aqui no canal, que para criarmos um hábito é necessário repetir de forma automática, em média, de 21 a 66 dias, para que ele se torne um hábito. Então, se você quer mudar algo fácil, os 21 dias serão suficientes. Agora, se você quer mudar algo drasticamente, você vai precisar muito mais do que isso. Vamos começar com as dicas? Respire fundo, lentamente, por 3 vezes. Prenda sua respiração por 3 segundos. E mentalize as seguintes palavras. Pelo amor, pelo poder infinito de Deus, eu agradeço imensamente por respirar. Agradeço por mais um dia neste planeta, neste corpo e mentes saudáveis. Gratidão pela família. Gratidão pelas pessoas que convivo. Hoje, eu vou fazer todas as coisas que eu acredito que me farão bem. Mesmo que alguém ache que não é bom para mim. Terei em mente que é apenas a opinião dessa pessoa a respeito de algo. Eu agradeço e sei que ela quer o meu melhor. Mas, o meu melhor nem sempre é o que o outro quer. Então, eu vou ficar bem com as coisas que eu desejo fazer, ter e ser. E todos os momentos são únicos. Portanto, eu vou recebê-los com todo o meu amor e gratidão. Agradeço por todas as coisas boas que a vida me oferece. Respire fundo. Levante devagar. Ouça a música. Se envolva com a sintonia. E vá para frente do espelho. Olhe profundamente dentro dos seus olhos. Fale o seu nome e diga. Eu te amo. O que é que eu tenho que fazer para você hoje que te fará bem? Repita novamente. Eu te amo. Eu te aceito. Eu te perdoo. E te aprovo. E antes de tomar o seu café da manhã, beba água. Agradecendo. Beba a quantidade que você se sentir bem. De preferência, beba água energizada. Água solarizada. E se você não tem acesso a alguma fonte natural, aqui vai uma dica. Em uma garrafa de vidro transparente. E tem que ser de vidro, viu? Não pode ser de plástico. Tampe a garrafa e exponha ela no sol. Deixe por um período mínimo de uma hora, se o sol estiver forte. Durante a metade do dia, se o sol estiver fraco. E o dia todo, se o dia estiver chuvoso. O melhor horário para preparar a água é pela manhã, das 8 até as 10. Principalmente no inverno. No verão, o sol da tarde, após as 15 horas, também é aconselhado. E uma dica é colocar uma pedra de gelo na água. Quando ela derreter, a bebida já vai estar pronta para beber. E esse método é simples de energização solar. E pode lhe ajudar a amenizar a depressão e o desânimo. Além de afastar as ideias fixas e ter mais coragem, calma e equilíbrio. A luz do sol costuma ter um efeito purificador, renovador e revitalizante. Quando bebemos uma água que foi exposta aos raios solares, permitimos que esses benefícios fluam para diferentes partes do nosso corpo. Renovando e revitalizando o organismo. Além disso, a água solarizada também permite que os chakras, os 7 principais centros de energia distribuídos ao longo da nossa coluna vertebral, absorvam a energia dos raios solares. E enviem suas propriedades benéficas para todos os sistemas do corpo. Além de energizar a água através do sol, também é possível aproveitar os benefícios das cores trabalhando com a cromoterapia. Mas isso são ideias para um outro vídeo. A ideia aqui é potencializar o processo, trazendo ainda mais equilíbrio e harmonia para o corpo, mente e emoções. Então beba água ao acordar e antes de dormir. Faça opções por alimentos saudáveis como vegetais. Caminhe no mínimo 10 a 20 minutos por dia. Isso já ajuda bastante. E alongue o seu corpo. Movimente, use as suas próprias técnicas e respire fundo. Agradeça ao novo dia, pelo seu corpo e mente saudáveis e tudo o que você sente vontade de agradecer. Pela sua família, o seu emprego, as pessoas do seu convívio, as experiências de vida, enfim. Eu tenho certeza que se você praticar essas dicas ouvindo esse vídeo áudio e praticando por no mínimo 21 dias, você pode ter resultados bem interessantes. Gratidão por assistir ao vídeo e se você gostou, inscreva-se no canal. Clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixe seu like, contribua com seu comentário. É muito importante para o crescimento do canal. E compartilhe. Gratidão. Gratidão.